No vídeo de hoje eu vou resolver uma bateria de questões da Banca MSM Consultoria para você gabaritar todas essas questões de prova. Sem enrolação, indo direto ao ponto, vamos para as questões. A primeira questão da Banca MSM Consultoria diz o seguinte A saúde é reconhecida como um direito fundamental do ser humano. Nesse contexto, qual das alternativas abaixo melhor representa o papel do Estado em garantir esse direito? E aqui nós temos as alternativas. A alternativa A diz que fornecer apenas serviços médicos curativos em situações de emergência. Pessoal, essa alternativa está incorreta. Limitar a atuação do Estado apenas a serviços curativos em emergência seria muito restrito. A ideia é sempre ir além disso. Ou seja, envolvendo a prevenção, a promoção, a recuperação da saúde das pessoas. Não adianta esperar a doença aparecer para só então tomar iniciativa, por isso essa alternativa está incorreta. A alternativa B diz desenvolver políticas econômicas e sociais que reduzam riscos de doenças e garantem acesso universal e igualitário às ações de saúde. Essa alternativa é o gabarito da nossa questão. Aqui a gente encontra a figura do Estado sendo ali, tendo um papel mais abrangente. Quando a gente fala em políticas econômicas e sociais, por exemplo, a gente pode entender as ações que vão ajudar a evitar as doenças e melhorar a saúde das pessoas de maneira geral, garantindo o acesso universal e igualitário conforme nós já estudamos em outros momentos os princípios da universalidade, da equidade que vão trazer essas ideias para a gente. Logo, esse é o gabarito. A gente vai analisar as demais alternativas. A alternativa C diz deixar a cargo exclusivo das famílias e empresas a promoção e proteção da saúde. Pessoal, isso está errado, né? O cuidado da saúde não é só a responsabilidade do Estado, mas também das pessoas, das famílias e também das empresas. Só que o Estado tem um papel central, sim, e não pode simplesmente deixar a cargo das famílias, delegando essa função. Por isso, deixar a cargo exclusivo das famílias, essa alternativa está incorreta. A alternativa D diz priorizar o atendimento de saúde para grupos economicamente ativos, visando maior produtividade. Pessoal, saúde não pode ser tratada apenas como um meio de melhorar a economia. Todo mundo deve ter direito à saúde, não importa se essa pessoa está trabalhando ou não, se ela é economicamente ativa ou não. Logo, essa alternativa também está incorreta. A gente fica mesmo com o gabarito alternativa B. Questão da Banca MSM Consultoria diz o seguinte, o Sistema Único de Saúde é composto por diversas instituições e órgãos. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a composição do SUS? Galera, atenção! A alternativa A diz o seguinte, apenas instituições públicas municipais que prestam serviços de saúde. Galera, a gente não pode esquecer que o SUS é muito mais do que só serviços a nível municipal. Ele vai envolver também instituições, por exemplo, estaduais, hospitais de grande porte. É um sistema que vai estar em todo o país e não restrito ao município, a esse nível de governo. Logo, essa alternativa está incorreta. A alternativa B diz instituições públicas federais, estaduais e municipais, incluindo órgãos de administração direta, indireta e fundações mantidas pelo poder público. Pessoal, essa alternativa está correta. O SUS é composto por instituições públicas de todas as esferas, ou seja, da esfera federal, a nível estadual, a nível municipal. Isso vai incluir tanto as secretarias de saúde, quanto os hospitais de grande porte, centros de pesquisa e até mesmo alguns laboratórios, fábricas, por assim dizer, de medicamentos que são mantidos pelo governo. Logo, o SUS vai ser muito mais abrangente, vai abarcar todas essas características. Logo, a alternativa B é o gabarito da nossa questão, mas vamos analisar as demais alternativas. A alternativa C diz exclusivamente por entidades privadas contratadas para complementar os serviços públicos de saúde. Galera, essa alternativa está incorreta. A iniciativa privada pode sim participar do SUS, mas sempre, atenção, de forma complementar. O núcleo do SUS, ou seja, os serviços, a estrutura, em sua maior parte, é formada por instituições públicas, ou seja, tem um caráter público e não privado. A alternativa D diz o seguinte, somente por unidades hospitalares de alta complexidade localizadas nas capitais dos estados. Aqui a gente está falando, para quem lembra das aulas de atenção primária, secundária e terciária, você lembra da atenção terciária, né pessoal? Porque a gente fala de hospitais de grande complexidade. O SUS, ele não abrange apenas esses hospitais de grande complexidade. Ele vai também atender, por exemplo, a nível municipal, nas unidades de saúde da família. Então, seria errado reduzir o SUS apenas a hospitais de grande porte. Logo, o gabarito da nossa questão fica mesmo com a alternativa B. Próxima questão da Banca MSM Consultoria diz o seguinte, um dos princípios fundamentais que orientam as ações e serviços do SUS é a integralidade da assistência. Esse princípio implica que a alternativa A, os serviços de saúde, devem focar exclusivamente em ações preventivas coletivas, deixando as ações curativas para o setor privado. Galera, isso aqui está errado, né? Quando a gente pensa em integralidade, significa pensar em todas as necessidades de saúde e não apenas na prevenção. Ou seja, vai ter também reabilitação, vai ter tratamento, garantindo que o atendimento ele cubra todos esses aspectos e não exclusivamente ações preventivas, como disse a alternativa. A alternativa B diz o seguinte, O atendimento à saúde deve ser fragmentado, com cada serviço atuando de forma independente e sem comunicação entre si. E de cara, isso aqui está errado, né pessoal? O SUS busca justamente evitar essa falta de comunicação. Ou seja, já pensou uma equipe que não se comunica bem, não consegue transmitir o que ele quer de ideia, de sugestão? A integralidade significa justamente uma rede de serviços, de equipes, de profissionais, que trocam informações e que trabalhem juntos. Logo, essa alternativa também está incorreta. A alternativa C diz o seguinte, As ações e serviços de saúde devem ser articulados e contínuos, abrangendo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em todos os níveis de complexidade. Corretinho, pessoal? Esse é o gabarito da nossa questão. Eu já falei um pouco sobre integralidade agora há pouco. Os serviços, eles justamente devem ter esse cuidado de prevenir, de tratar, de reabilitar em todos os níveis de atenção. Esse é o gabarito da nossa questão. A alternativa D diz que a assistência à saúde deve priorizar apenas doenças de notificação compulsória, negligenciando outras condições de saúde. Essa alternativa também está incorreta. A integralidade, ela na verdade atende às necessidades, não só de notificação compulsória, mas todas as doenças, doenças, menos graves, mais graves, ela acompanha justamente as etapas de saúde da pessoa, seja a prevenção, a recuperação, tratamento. Logo, nós ficamos mesmo com o nosso gabarito, a alternativa C. E agora a gente vai para a próxima questão. A questão da Banca MSM Consultoria diz o seguinte, A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde é permitida sob determinadas condições. De acordo com as diretrizes do SUS, essa participação ocorre. A alternativa A, em caráter substitutivo, onde serviços privados assumem integralmente as funções dos serviços públicos de saúde. Galera, isso aqui está errado. Na verdade, a ideia não é substituir os serviços públicos pelos privados, mas sim complementar quando for necessário. Atente-se para esse detalhe. Logo, essa afirmativa está incorreta. A alternativa B diz, em caráter complementar, quando as disponibilidades do setor público forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população. Galera, esse é o gabarito da nossa questão. A Lei 8080 traz essa informação para a gente. Quando o SUS não conseguir atender toda a demanda, a iniciativa privada vai entrar em cena para cobrir o que está faltando, ou seja, em caráter complementar. Esse é o gabarito da nossa questão. Vamos ver o que diz a alternativa C. A alternativa C, apenas em áreas urbanas, sendo vedada atuação privada em regiões rurais e remotas. Nada a ver essa questão. Não existe essa restrição geográfica para a iniciativa privada. Ela pode atuar em qualquer lugar, desde que respeite as diretrizes do SUS. Alternativa D, somente através de convênios com instituições estrangeiras, sem fins lucrativos. Também está errado. A participação não é limitada a instituições estrangeiras. Entidades privadas nacionais também podem fazer parte do SUS. Logo, o gabarito da nossa questão fica mesmo com a alternativa B. Próxima questão da Banca MSM Consultoria diz o seguinte. No âmbito do SUS, a vigilância epidemiológica desempenha um papel crucial na saúde pública. Essa vigilância é definida como um conjunto de ações que, a alternativa A, se restrigem ao monitoramento de doenças infectocontagiosas. Em áreas endêmicas, errado, pessoal. A vigilância epidemiológica não é limitada às áreas endêmicas, às áreas que, de tempos em tempos, existem casos, por exemplo, de dengue ou de outras doenças mais específicas. Ela abrange também outras situações que possam impactar a saúde pública. Então, o monitoramento de doenças, ou seja, a vigilância epidemiológica, ela é um pouco mais ampla do que apenas se preocupar com áreas endêmicas aí, tá bom? A alternativa B visa um conhecer, detectar ou prevenir mudanças nos fatores determinantes da saúde, recomendando medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Galera, essa alternativa aqui, ela é o gabarito da nossa questão. O objetivo da vigilância epidemiológica é justamente tentar entender como que a saúde das pessoas é afetada por certas doenças e, caso ali elas sejam afetadas, como controlá-las. Ou seja, como evitar e como controlar doenças a partir de um monitoramento, a partir também de um trabalho de conscientização. Logo, esse é o gabarito da nossa questão, mas vamos analisar as demais alternativas. A alternativa C diz o seguinte, são responsáveis exclusivamente pela fiscalização de estabelecimentos comerciais que manipulam alimentos. Isso aqui tá errado, né, gente? Esse tipo de controle, ele tá mais ligada com a vigilância sanitária e não com a vigilância epidemiológica. Logo, essa alternativa tá incorreta. A alternativa D, focam apenas na distribuição de medicamentos para populações vulneráveis. Galera, isso aqui também tá errado. A vigilância epidemiológica, ela vai muito além do que apenas distribuir remédio. Ela vai envolver justamente monitoramento, análise de dados, pesquisas em algumas regiões, com o objetivo de prevenir doenças e também fornecer ali o subsídio, as informações necessárias para combater caso elas surjam. Logo, o gabarito da nossa questão fica mesmo com a alternativa B. Próxima questão, da Banca MSM Consultoria, diz o seguinte, a saúde do trabalhador é uma área de atuação importante no SUS. Entre as ações previstas para essa área, não se inclui a alternativa A, a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho. Essa alternativa tá incorreta. O SUS tem como uma das funções prestar justamente assistência aos trabalhadores que se acidentam, que sofrem acidente e que também sofrem alguma doença causada pelo trabalho decorrente das atividades laborais, das atividades de trabalho. A alternativa B diz fiscalização das condições de produção e manuseio de substâncias que apresentam riscos à saúde do trabalhador. Essa alternativa também tá incorreta. A fiscalização é parte do que o SUS faz para garantir que as condições de trabalho elas não prejudiquem aí a saúde dos trabalhadores. Logo, é necessário sim a fiscalização. A gente tá atrás da alternativa incorreta, por assim dizer. Então, a alternativa B, ela não é o gabarito da nossa questão. A alternativa C, garantia de sigilo absoluto das informações de saúde do trabalhador, impedindo sua divulgação até mesmo para o próprio trabalhador. E sindicatos, nada a ver, né pessoal? Na verdade, a confidencialidade, que é o que se tá falando nessa questão, ou seja, manter sigilo é importante? Claro que é, mas os trabalhadores e também os sindicatos que atuam como representantes desses trabalhadores, eles têm direito sim de saber ali quais riscos de saúde vão afetar a saúde daquele trabalhador em determinadas áreas. Então, essa afirmativa viajou. Então, como nós queremos uma ação que não é prevista, que não está incluída ali entre as ações importantes no âmbito da saúde do trabalhador, esse é o gabarito da nossa questão. A alternativa D, participação da normatização e controle das condições de trabalho que podem afetar a saúde dos trabalhadores. Isso aqui não tem dificuldade, o SUS realmente participa na criação das normas que vão ali reger os ambientes de trabalho mais seguros, mais saudáveis para quem ali vai exercer atividades laborais. Logo, nós ficamos mesmo com o nosso gabarito. A alternativa C. Questão da Banca MSM Consultoria diz o seguinte. Uma das diretrizes do SUS é a descentralização política administrativa com direção única em cada esfera de governo. Isso implica que, alternativa A, as decisões sobre políticas de saúde são centralizadas exclusivamente no governo federal. Pessoal, isso aqui está errado. A descentralização significa que o poder distribuído e não concentrado. Quando ele fala apenas no poder federal, isso aqui já não é descentralização, tá bom? Alternativa B. Os municípios têm autonomia para organizar e gerir os serviços de saúde em seu território, seguindo as diretrizes nacionais. Sem problema. Corretinha a questão. Então, essa autonomia dada aos municípios, isso aqui é totalmente correto. Eles vão ali gerir e organizar a partir das necessidades locais, respeitando as orientações mais gerais a nível nacional, né? Então, se existe ali a necessidade, por exemplo, de uma campanha de vacinação em certo município, ele é responsável por gerir e organizar isso da melhor forma possível. Correta a questão. Então, vamos ver o que diz as demais alternativas. A alternativa C. Os estados não participam da gestão do SUS, sendo responsabilidade apenas da União e dos municípios. Nada a ver, os estados, eles também têm um papel importante dentro da gestão do SUS. Só uma observação, quando a gente fala de lei orgânica da saúde, alguns consideram apenas a Lei 8080, em outras provas, considera-se também a Lei 8.142, que fala sobre a gestão participativa do SUS. E a gente entende ali o papel, tanto do governo federal, quanto dos estados, quanto dos municípios, e até mesmo da sociedade civil, das pessoas comuns como eu e você, no âmbito da organização do SUS, tá bom? A alternativa D. A iniciativa privada assume a direção dos serviços de saúde nas localidades onde o SUS não está presente. Será que isso é verdade, pessoal? Será que aonde não tem SUS, a iniciativa privada vai comandar? Claro que não. Lembrando que a iniciativa privada participa da forma complementar. Logo, o gabarito da nossa questão fica mesmo com a alternativa B. Se você está estudando para a banca, MSM Consultoria, e está perdido aí nos estudos, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, e também no primeiro comentário, o meu material para ACS, para AC, que eu tenho certeza que vai te ajudar a enfrentar essa prova e gabaritar todas as questões. A próxima questão diz o seguinte. O SUS adota o princípio da participação da comunidade em suas ações e serviços. Essa participação se concretiza através de alternativa A. Decisões tomadas exclusivamente por gestores públicos, sem consulta popular. Essa afirmativa está incorreta, galera. A participação popular é fundamental para o SUS. A gente estuda isso mais profundamente na Lei 8.142, tá bom? A alternativa B, conselhos de saúde e conferências que incluem representantes da sociedade civil, trabalhadores de saúde e gestores. Essa alternativa, ela está correta, galera. Os conselhos de saúde e as conferências são espaços onde a sociedade, as pessoas, elas vão conseguir dar opinião que elas têm a respeito dos serviços, das sugestões para melhorar o sistema de saúde. Então, essa alternativa, ela está correta. A alternativa C, pesquisas de opinião realizadas por empresas privadas para avaliar a satisfação dos usuários. Isso aqui não está correto. Pesquisas de opinião podem ajudar? Podem. Mas a participação direta, tanto em conselhos quanto em conferências, é o principal caminho, por assim dizer, e a sociedade, ela participa justamente com voz ativa através dos conselhos e das conferências, tá bom? A alternativa D, votações públicas para eleger diretores de hospitais e unidades de saúde. Será que acontece dessa forma? Será que existe ali uma votação pública onde todo mundo pode ir diretamente e votar? Não, né, pessoal? A escolha dos diretores não acontece por votação pública. Os conselhos são justamente aqueles que vão orientar e muitas vezes escolher esses diretores, esses cargos ali de importância para o sistema único de saúde. Mas a participação popular é fundamental justamente no âmbito ali dentro dos conselhos. Logo, nós ficamos mesmo com o nosso gabarito, a alternativa B. Se você gostou desse vídeo, quer continuar recebendo mais vídeos como esse, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Deixa também aqui nos comentários a tua sugestão para o próximo vídeo, eu tento ler e responder a todos. Se você quiser estudar comigo, eu vou deixar o link do meu material aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.